Olá, Umbandeiros! E no vídeo de hoje vamos falar sobre terror noturno. Minha caiximba tem mironga, minha caiximba tem dendê, minha caiximba tem dendê, quem duvida da minha caiximba que venha ver, que venha ver, quem duvida da minha caiximba que venha ver, que venha ver... Olá, Umbandeiros! Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se no nosso canal, vai ali embaixo e clica em inscrever-se, tá bom? Se ainda não curtiu, já curte o nosso vídeo pra não esquecer, porque eu sei que depois, no final do vídeo, você vai acabar esquecendo. Se no final do vídeo você não gostou do tema de hoje, você pode deixar um dislike, não tem problema. Também pode deixar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, mas não esquece de compartilhar e se inscrever no nosso canal e faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro, tá bom? Bom, vamos lá. Eu recebi um e-mail com o seguinte tema. Um irmão, ele tem um filho que foi levado a um terreiro, a um terreiro de Umbanda, onde o caboclo diagnosticou a criança, que está com aproximadamente 6 anos, a diagnosticou com terror noturno. Porém, aí disse-se também que essa criança precisava ser tratada, pois ela estava sendo acometida pelo fenômeno de obsessão, né? Alguns espíritos estavam obsediando essa criança. E aí a pergunta que me foi feita é a seguinte. Como isso é possível? É possível uma criança sofrer obsessão? O que é o terror noturno? Bem, primeiramente vamos falar um pouquinho do terror noturno, tá? Há muito tempo atrás, num estudo que eu fiz de um artigo, não me lembro agora, eu acho que é da Federação Espírita, falava sobre a questão do terror noturno, tá? Terror noturno, ele é conhecido como parasonia, tá? É um distúrbio do sono que atinge aproximadamente cerca de 15% de crianças até 7 anos, né? E essas cenas, elas, de certa forma, assustam os pais, que veem os seus filhos, às vezes, gritando, se debatendo, inclusive de olhos abertos, né? Por isso, se confundia muito com questões de pesadelo, mas o terror noturno é dado em um momento anterior ao pesadelo, tá? Ele não pode ser confundido ao pesadelo. Muitas vezes a criança levanta da cama devido a ter sofrido de terror noturno. Então, algum tempo atrás se atribuía a esse terror noturno devido ao fato de que o reencarne se completa entre 5 e 7 anos depois do nosso reencarne, depois do nosso nascimento. E durante esse período, a criança pode ter uma sensibilidade maior ao plano espiritual, situação, inclusive, que explica algumas questões de mediunidade infantil, tá? E vários artigos espíritas, enfim, falam sobre essa questão do terror noturno. Até conselho você dar uma pesquisada a mais. Então, mas até então, não se aceitava a questão de obsessão a crianças, por acreditar que, inclusive nós, umbandistas, acreditamos que as crianças são protegidas, têm uma proteção espiritual até os 7 anos de idade. O que, na verdade, é um pouco de exagero, se for analisar na questão reencarnatória. Pois a criança que ali reencarna, ela não deixa de ser um espírito, ela não deixa de ser um ser que já vem de outras vivências e com ela ela traz as suas bagagens e os seus karmas. Então, sim, hoje em dia aceita-se o fato de que as crianças podem, sim, sofrer obsessão, sofrer ataques externos indiferentes da idade. Até porque elas já nascem e já vêm com a sua bagagem de vidas anteriores, tá bom? Então, essa era uma visão sobre a questão do terror noturno. Atribuía-se apenas a questão de adaptação do espírito, que leva em torno de 5 a 7 anos para adaptar-se à reencarnação. Porém, hoje a gente sabe que não é bem assim. Até uma das formas que os obsessores atuam e fazem para atingir, inclusive, os pais, é atuando nos filhos. Às vezes é a maneira mais fácil de atingir o pai prejudicando o seu filho. Então, isso sim, é possível. Então, já pela pergunta do irmão. Seria muito cômodo para mim e até irresponsável se eu te dissesse que não há nada. Primeiro que a gente tem que analisar o seguinte. Eu não conheço o caso, não estou aí para fazer uma análise. Então, eu seria irresponsável em te dizer. Irmão, isso é só terror noturno, fica tranquilo. Meu conselho. Se a entidade no terreiro te disse que é uma questão de obsessão, é necessário tratá-la. Sim. Leva essa criança para tomar os passes, para seguir a ouvir as doutrinas, para entender a sessão, entender os ensinamentos. Se você não pertence a uma casa de umbanda, também, então, vai no centro kardecista, leva essa criança para ouvir as palestras, entender as doutrinas, enfim, tomar os seus passes. E o que eu acho importante dos irmãos também com os filhos? Os pais, nesse momento em que o filho é acometido de terror noturno, eles precisam ter calma, tá? Para que a criança não acorde e não se machuque. Porque ela não tem ciência daquilo que está acontecendo. Eu aconselho o pai, no momento dessa crise de terror noturno, ele deve abraçar o filho e manter a serenidade, oração e fé. Sempre lembrando que nós somos protegidos por uma força maior. Então, ter fé naquela força que nos protege e pedir iluminação e paz para aquela criança. Abraça teu filho e tenha cuidado para ele não se machucar. Até porque depois ele não vai ter noção daquilo que está acontecendo. Já quanto se há obsessão ou não, eu aconselho sim que leve para o terreiro. Se você não o fez, o faça. Leve para um preto velho, para um caboclo, enfim, para o guia-chefe da casa. Explique a situação e ele vai te dizer. E se for caso de obsessão, deve levar para o terreiro para ser tratado, para tomar os passes, para fazer o preparo mais profundo, enfim. Aí também entra a questão de mediunidade da infância, que é o tema mais aprofundado. Que a gente vai deixar para um próximo vídeo, tá bom? Mas seria imprudente demais eu negligenciar e dizer simplesmente, não, não te preocupa que não é nada. Não, deve se preocupar sim. Qualquer anomalia com crianças é preciso conversar, levar para o terreiro para ver o que está acontecendo, tá bom? Se você não é de umbanda, leve para o centro espírita, leve para a sua fé, enfim. Mas é necessário cuidar também da parte espiritual do seu filho, tá bom? Então, quem vai te esclarecer melhor é a entidade a qual você vai consultar. Então, o meu conselho é esse. Leva para o terreiro e se o caboclo falou que precisa tratar a questão de obsessão, então ela deve ser tratada no terreiro. Ok? Então, dúvidas, críticas, sugestão, deixa aí nos comentários. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Curte, compartilha, divulga com seus amigos. E faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyú, meu colofé, axé, namastê, saravá para todos. A velha coonga preta é a mina da Guiné, quem é? A velha coonga preta é a mina da Guiné, quando vem da Umbanda, saravá, com caela, girar na terra, ela girar no mar, pra ser de filho abençoar. A velha coonga preta é a minha noção, é a minha noção, é a minha noção, é a minha noção. A velha coonga preta é a minha島, é a minha noção, é o que é de agô.